Depois mais um ano fazendo uma pós-graduação, depois mais um monte de cursos e aí ela começa a distribuir os seus currículos para entrar no mercado de trabalho. Cara, nesse meio tempo, o programador freelancer de perfil empresarial já está ganhando dinheiro há muito tempo. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E aí, como que a gente faz para entrar no mercado de programação? Esse tipo de pergunta é bastante comum e recorrente para quem está começando um segmento de computação e fica em dúvida, né? Qual que é o primeiro passo? Será que eu preciso preparar um currículo? Será que eu vou fazer uma atuação como funcionário? Será que eu vou procurar um serviço público? Será que eu vou ser um programador freelancer? O que é melhor para eu começar dentro do mercado de programação e realmente começar a trabalhar e ganhar dinheiro com isso? Esse tipo de tema veio através de um questionamento de um inscrito meu e um seguidor meu lá do Instagram que me mandou uma mensagem no privado perguntando qual que é o passo a passo para começar de fato dentro do mercado de programação. E se você não me segue no Insta, já fica a dica aí, porque é muito mais fácil você entrar em contato comigo lá pelo Insta. O endereço está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Me segue lá. Aqui eu vou expor a minha opinião pessoal a respeito do assunto. Então, caso você não concorde, não tem problema. Mas é a minha opinião de quem já atua dessa maneira nos últimos 20 e tantos anos. Cara, são duas décadas trabalhando dessa maneira. Então, talvez eu tenha um pouco de experiência e expertise para falar a respeito desse assunto. Eu recomendo a atuação como programador freelancer. Eu vou expor aqui para você os motivos que me fazem a pensar dessa maneira. E é claro, se você pensa em trabalhar como programador funcionário, talvez esse vídeo não seja o vídeo ideal para você. Então, não tem problema. Se você preferir não continuar, tranquilo. A gente vai continuar amigo, a gente vai continuar em contato aqui pelo YouTube sem problema nenhum. Mas ainda assim, se você tem a visão de trabalhar como programador funcionário, eu recomendo fortemente que você fique até o final, porque às vezes você vai ouvir algumas coisas que podem fazer com que você pense de uma maneira diferente. Afinal de contas, esse mercado de programação é tão amplo, tão extenso, que às vezes algo que eu venho te falar aqui pode fazer uma luzinha brilhar na sua cabeça e você mude a sua forma de pensar e comece realmente a evoluir dentro da programação atuando no segmento que você, às vezes, não tinha nem pensado em atuar. Então, recomendo que você fique comigo até o final para ouvir direitinho o que eu vou te falar. Mas é claro que eu vou contar com um certo ponto de atenção de você aqui. Veja só, se você está dentro desse vídeo para entender os passos iniciais dentro da carreira de um programador, você precisa assistir ao vídeo com calma. Você não pode ficar pulando pedaços achando que você vai conseguir chegar num conceito por conta própria sem ver o vídeo inteiro. Então, não adianta você ficar pulando, arrastando o cursor do vídeo lá para frente, ah, quero chegar no final logo, sem que o seu pensamento seja estruturado. Então, preciso que, se você quer realmente entender como que funciona esse ingresso no mercado de programação, veja comigo esse vídeo passo a passo. Não fica pulando pedaços. Fechou? Primeiro, eu quero dividir esse vídeo aqui em três categorias de programadores e suas atuações. Primeira categoria é o programador que está com foco em trabalhar como funcionário, como empregado de uma empresa, ganhando lá seus dois, dois mil e quinhentos, três mil reais no começo de carreira. A segunda categoria de profissionais que eu vou abordar aqui é a categoria de programadores que querem atuar como programadores freelancers, mas com perfil ou autônomo ou profissional. Por fim, a terceira categoria, que cá entre nós é o que eu sempre recomendo, são os programadores que querem ter uma atuação no mercado de programação com perfil empresarial. Vamos lá, primeira categoria, o cara que quer ser programador trabalhando como funcionário. Um dos primeiros requisitos que a maior parte das empresas pedem para que o funcionário tenha é uma graduação na área. Então o cara tem que fazer uma faculdade. Algumas empresas dispensam isso. Ok, não estou questionando a empresa que vai dispensar, se precisa, se não precisa, isso é outro assunto. A questão é que a grande maioria das empresas requer uma graduação na área. Ah, professor, mas eu não concordo. Não estou perguntando se você concorda. Não é esse o objetivo desse questionamento. A questão é que as empresas requerem uma graduação na área e algumas requerem até uma pós-graduação na área. Muitas empresas vão requerer também um tempo de experiência. Isso está atrelado diretamente ao nível de programador. Seja você sênior, pleno, especialista, júnior, trainee, não importa. Você vai ter que ter um nível de experiência e isso vai determinar se você vai ser contratado ou não. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico direitinho esses níveis de experiência. O vídeo está nos cards, também na descrição. Confere depois que você terminar esse vídeo aqui para você não ficar perdendo partes importantes. Mais uma coisa que o programador que quer trabalhar como funcionário vai ter que ter é o conhecimento profundo de alguma linguagem. Se for um programador trainee ou júnior, tudo bem, tranquilo de ter o conhecimento bem raso. Aí, lógico, vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de passar nos testes que as empresas promovem para conseguir ingressar com o programador. Mas só que se você está no nível já de pleno, sênior, então o mínimo que espera-se é que você tenha um nível profundo de conhecimento. Principalmente porque você vai precisar desse nível para desenvolver as atividades no seu dia a dia de trabalho dentro da empresa. E olha que eu não estou nem falando desse conhecimento para você passar pela entrevista. Geralmente, entrevista de programador, e eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, está aqui nos cards. Entrevista de programador, você é submetido a um teste prático. Vai chegar lá uma pergunta para você, ah, resolva este algoritmo. Numa situação tal, o que fazer? E você vai ter que programar alguma coisa. Então, a sua experiência vai contar tanto na hora de você passar na entrevista de emprego, quanto também no seu dia a dia de atuação como programador. E aí, depois que você completou todo esse leque de características, está com todas essas expertise, aí sim você está pronto para entrar na fila de 50 a 100 pessoas por vaga para conseguir a sua cadeirinha lá como programador funcionário dentro de uma empresa, ganhando lá de R$2 a R$2.500 por mês no começo de carreira. E não importa se você é um sênior ou se você tem muito conhecimento, as vagas hoje em dia estão a partir desses valores. Existem alguns cargos, claro, que pagam até R$9.000 para programador sênior, mas existem outras empresas que você vai ter um salário menor. E, novamente, não é questão de você concordar. A questão é o que o mercado está oferecendo. O mercado está te oferecendo salários de R$2,000, R$3,000, R$4.000. Então, mesmo que você não concorde, é o que o mercado oferece. E aí, se você não aceitar, você vai continuar desempregado. E só para constar, esse estilo de falar as coisas meio que na lata, sem papas na língua, é o padrão aqui do canal, né? Se você não liga para mensagens passadas assim na lata, então não marca bobeira, não dorme na cela. Já clica aqui no botão para se inscrever aqui no código SEO e ativa o sininho das notificações, porque assim, sempre que eu postar um vídeo desse jeito, falando as coisas na lata, você recebe uma notificação aí. Se inscreve. Maravilha. Então, isso é o perfil de um programador funcionário. Tá bom? A gente vai falar um pouco agora sobre um programador freelancer, mas de perfil autônomo e profissional, que não é o ideal. Ele acaba ganhando até mais do que um programador funcionário, só que ele não tem o perfil adequado para realmente evoluir dentro da carreira. A gente vai entender o motivo. Primeiro, um programador freelancer de perfil autônomo ou profissional, ele não precisa propriamente ter uma faculdade. Ele tem que ter o conhecimento básico para conseguir pegar alguns projetos, também de nível básico e começar ali a fazer as suas primeiras moedas durante o mês. Ressalto, não é que ter faculdade não é importante. Pelo contrário, toda pessoa, na minha opinião, deveria fazer uma faculdade como um complemento mais teórico e profundo e científico do seu leque de aprendizado. Inclusive, tem vídeos aqui no canal onde eu falo bastante sobre essa questão de faculdade para programador. Dá uma conferida. Esses vídeos que eu estou falando estão aqui nos cards, estão aqui também na descrição. Depois que você terminar aqui, você vai lá e assiste. Maravilha! E sendo um programador freelancer com perfil autônomo ou profissional, o cara consegue realmente ganhar dinheiro? Na prática, não. Ele até ganha, só que assim. Ele vai ganhar no nível básico. Por quê? Porque ele não entendeu a lógica de como atuar como programador freelancer da maneira correta. Então, por isso que eu chamo ele de programador freelancer de perfil autônomo ou freelancer de perfil profissional, porque ele não entendeu muito bem a pegada de como que você consegue escalar o seu trabalho, a sua atuação de freelancer para conseguir, de fato, monetizar, ganhar dinheiro de verdade com programação e, principalmente, exponencializar esses ganhos a longo prazo. Beleza, professor. Mas tem algum contra? Sim. Basicamente, o principal contra que um programador freelancer dessa categoria encontra é ter que pegar projetos todos os meses. E aí fica aquele negócio. Esse tipo de programador, se não pegar projeto todo mês, o cara está lascado porque ele vai atrasar conta, ele vai entrar ali no vermelho, vai entrar num déficit financeiro e isso daí vai acabar com os sonhos dele de atuar com programação freelancer. E, geralmente, o cara que tem esse perfil, que entra como programador freelancer autônomo ou profissional e acaba se deparando com essa situação de ter que pegar projeto todo mês, ele acaba ficando com receio de estar atuando como freelancer. E aí o cara vai e volta lá para a carreira de funcionário. Ele quer a pseudoestabilidade, aquela pseudo certeza de que ele vai ter o salarinho lá de dois mil reais para ele todo mês, porque ele não quer ficar nessa corda bamba de ficar pegando projeto todos os meses. Detalhe, quem se preocupa com projeto todo mês é programador freelancer de perfil autônomo ou profissional. O cara que é programador freelancer de perfil empresarial, a última coisa que ele vai pensar em fazer é pegar projeto todos os meses. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Mas, lógico, se essa informação já está te chamando atenção, não marca bobeira, filhão. Já clica aí no curtir e assim você ajuda. O YouTube é entender que esse conteúdo é relevante e passa a entregar esse mesmo vídeo para outras pessoas que, assim como você, também querem saber como começar no segmento de programação. E agora a terceira categoria, que é essa que eu sempre recomendo para todos os meus alunos da faculdade, aqui para os meus inscritos, para os meus seguidores no Instagram, que é o programador freelancer de perfil empresarial. Primeiro, você não precisa ter um conhecimento aprofundado dentro do segmento de programação para começar a atuar com um programador freelancer de perfil empresarial. Você também não precisa ter uma faculdade ou uma pós-graduação, repito, embora isso seja importante. Você pode começar a atuar sem propriamente ter um conhecimento nem técnico nem científico dentro do segmento de programação. Tá, mas só que atuando dessa maneira, professor, dá para ganhar dinheiro de verdade? Cara, essa é a categoria de programador freelancer que realmente ganha dinheiro. Na verdade, eu arrisco dizer que é a categoria que ganha dinheiro de verdade, enquanto as outras acham que estão ganhando alguma coisa. Quando ganham? O interessante é que enquanto uma pessoa tem o pensamento de trabalhar como funcionária, ela investe lá três anos da vida dela fazendo uma faculdade, depois mais um ano fazendo uma pós-graduação, depois mais um monte de cursos e aí ela começa a distribuir os seus currículos para entrar no mercado de trabalho. Cara, nesse meio tempo, o programador freelancer de perfil empresarial já está ganhando dinheiro há muito tempo. E é exatamente isso que eu falei. O programador freelancer, quando ele decide realmente ter um perfil empresarial, ele decide hoje e se ele quiser, ele já começa amanhã a sua atuação. É claro, existem caminhos e formas para você conseguir ter sucesso logo de imediato. Não é só tipo, ah, vou ser um freelancer agora e amanhã já vou estar lá com mil reais na conta. Não é assim que funciona. Existe um passo a passo que você tem que seguir, senão você vai dar um tiro no pé e o negócio não vai funcionar e depois você vai ficar falando que ser freelancer não dá certo. Quando, na verdade, foi você que implementou essa lógica de atuação da maneira incorreta. Quando eu falo ter o passo a passo, é você começar com projetos básicos, seguindo uma linha certa de atuação e dentro desses projetos básicos, você ganhar por demanda. E principalmente, filhote, você não precisa pegar projeto todo mês. Coloca na sua cabeça, você não precisa pegar projeto todo mês se você for um freelancer de perfil empresarial. Relaxa que eu tenho uma mentoria gratuita que eu vou fazer já no começo do mês, onde eu explico direitinho como que você consegue nessa façanha de não pegar projeto. Na verdade, você não precisa nem pegar projeto a longo prazo, pode ficar 6, 7 meses, 1 ano sem pegar projeto e ainda assim você manter uma sequência, uma frequência de recebimentos. Tá, professor, mas só que isso daí está parecendo que é um negócio muito fantástico. Teria algum contra? É claro que tem. A grande maioria das pessoas não vai se adequar ao padrão de programador freelancer de perfil empresarial. Consequência disso, o cara vai desistir antes mesmo dele começar a ver os resultados e ele vai voltar lá para a vidinha dele de programador funcionário ganhando 2, 3 mil reais por mês. E olha só, para você conseguir participar dessa mentoria gratuita de como ser um programador freelancer de perfil empresarial, é bem simples. Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, você tem um link. É só você entrar nesse link, preencher lá o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, entrar no grupo, porque nesse grupo é onde eu vou passar todas as informações e também o link do evento que vai ser online. Então você entra no grupo, faz todo esse processo e quando chegar no dia você vai ver o passo a passo inicial para que você comece a sua carreira de programador freelancer. E cara, se liga, presta atenção, se concentra, foca aqui, o negócio é de graça. Você só vai precisar entrar, participar, aprender ao vivo comigo e com mais algumas pessoas que estarão lá participando junto contigo e implementar. É simples assim. É claro, não posso te forçar a fazer algo por você mesmo. Se você não quiser, não tem problema. O único que vai ter um prejuízo vai ser você, que vai continuar aí na corrida dos ratos, querendo ficar 3 anos na faculdade, 2 anos fazendo curso, se especializando, entrando numa fila de 50 pessoas para poder entregar o currículo e no final ganhar 2 mil reais por mês. Então fica a dica. Se você tiver interesse, clica no link que está aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado e a gente se fala lá no dia da mentoria que vai ser no começo do mês. Como complemento, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, eles vão te ajudar a tomar uma decisão sobre esse assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.